Vanessa, nossa rainha de bateria. Boa noite, Cassiano e colegas investidores. Salve, mestre. Gostou do resultado do Amipar? Muito obrigado, Vanessa. Uma boa noite para você. Ela sempre super educada. Só um golinho de água. Galera, se vocês quiserem continuar, temos ainda meia hora. Estou vendo as perguntas ali que estão acabando. Gostou do resultado do Amipar? Poderia comentar sobre o resultado da interação das companhias depois de tantas aquisições? Obrigado. Eu não vi a teleconferência, tá? A base que eu tenho ali com o resultado, com relação à interação de tantas companhias é que tem sido positivo. Eu comentei isso na última... Eu comentei isso em seleções, acho, tempos atrás. Comentei, acho que isso também na análise do trimestre passado. Gostei do resultado. Bem positivo. O lucro cresceu novamente, mais uma cacetada. Mais do que isso, a gente está criando uma operação com um ecossistema bem mais complexo que me permite cuidar de várias partes das operações dos meus clientes ao mesmo tempo. A ampliação que teve nessa, eu dei uma olhada por cima na apresentação, acho que teve ali no response duas operações de atendimento aéreo a desastre, incêndio, por aí vai. Acho que é uma ampliação positiva. A gente tem na operação uma construção de uma gama operacional para response, atingindo ali grande parte da América do Norte, indo um pedaço para a Europa, aqui no Brasil também, de modo a justamente conseguir abarcar, ser a única prestadora de serviços desse tipo para clientes de grande porte, clientes que têm operações em vários lugares. Eu acho que esse tipo de ganho é muito positivo para operações em geral que venham a ser clientes nossos. Por quê? Porque você tem como ter toda essa parte de dar com resíduo e de atendimento a possível questão emergencial todos centralizados em uma operação só. O que permite para a Ambipar ser mais competitiva no preço, porque ainda que ela cobre com uma margem acima das outras operadoras do mercado, você tendo uma soma de várias operadoras, você acaba tendo um custo maior, diferente de tudo centralizado nela. As várias iniciativas que ela está fazendo e que devem dar frutos médio e longo prazo, como, por exemplo, a desenvolvimento da parte de mercado de carbono, inclusive em conjunto com a Minerva agora, com a JV. Possível estipulação de moeda própria para justamente viabilizar o mercado de carbono, a participação dela já com normativas, com definição de regras para funcionamento da parte ambiental em conjunto com órgãos do governo, instituições, já mostra uma capacidade de lidar e de ter, de fato, algum acesso àquele tipo de coisa, o que eu vejo como muito positivo, facilita o nosso caminho até a regulamentação de mercado de carbono, a parte de produtos gerados que já nascem com uma marca própria para justamente poder dar vazão à parte de venda e distribuição daquele tipo de produto que ela faz com base em resíduo, com base em reciclagem que é o mercado de nicho específico, vejo como muito positivo, então acho que a operação está indo super bem, a junção das várias operações compradas, eu acho que elas são simbióticas de acordo com a estratégia da empresa, não acho que é algo negativo, acho que é algo bem alinhado de acordo com o que ela tem ali de planos para o médio e longo prazo. O resultado veio positivo, mas o resultado eu olhei muito por cima, porque o resultado tem vindo muito positivo há bastante tempo e aí quando eu olho os números principais ali a gente vê evolução contínua, acho que teve algum nível de aperto na margem ebítida de um ponto percentual, dois pontos percentuais, mas causado justamente por esse contínuo aumento da operação e leva um tempo para azeitar as operações entre si, mas eu gosto da operação, não saí correndo para ver, gravei a teleconferência, não saí correndo para assistir justamente porque estava muito tranquilo com a operação, não é uma operação que me chama a atenção de forma negativa, muito, muito tranquilo com ela, estava nessa.